Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o retérito Pra curar o seu tédio quando os seus amores não lhe satisfaz Pra curar o seu tédio quando os seus amores não lhe satisfaz